Bom dia, é hoje 25 de janeiro de 2018, já cá estou outra vez para vos mostrar que nós temos razão a protejo, todos os amigos do teste têm razão. Vejam como vai isto, nós alertamos, está há uma semana, comissão extrema no rio Tejo, isto é o caos. O que é que tem visto na região e para si, qual é a maior ameaça aos cursos de água? Aqui na nossa zona centro, é claro que é o rio Tejo, porque é uma rio com a dimensão que tem, e também muito falado aqui, que é a Ribeira da Boa Água, da qual também tenho três histórias, mas este Ribeira da Boa Água que vai desabar ao mundo. Mas o que é que vê concretamente? O que é que eu vejo? Vejo um líquido castanho, no pleno de verão, em anos de século extrema, e há um cheiro horrível que sai daquele sítio. Portanto, há ali poluição, eu já filmei isso a entrar no Mundo, aquilo é castanho, aquilo é de uma fábrica aqui perto. E toda a gente sabe, mas não vale a pena estar aqui, eles a caíram. Tem acompanhado a questão da Ribeira da Boa Água, como agora referiu, o que é que entende que seria ali necessário fazer? Eu acho que tinha que ser um EETAR, pense em condições, mas isso é uma questão que eu até fico admirado. Como é que é possível tanto secretário de Estado? Os cidadãos manifestaram-se numa grande manifestação com mais de 200 pessoas, fizeram as assinaturas, subiu ao clandar na Assembleia da República e ninguém faz nada. Por favor, eu posso dizer aqui também, para o Tejo, quando tivemos com o Sr. Ministro do Ambiente, essa pergunta foi feita para o Protejo ao Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes. Ele disse que era um problema grave à Ribeira da Boa Água, mas havia uma barreira política. Foi isso que eu ouvi os Srs. do Protejo. Foi alvo de um processo pela Celtejo, que reclama uma quantia avultada, julgo que de... 250 mil euros. 250 mil euros de indenização. Em que ponto é que está esse processo? Esse processo está... Tenho de contestar, já vi do Tribunal Judicial de Santarém, agora está a acabar o prazo para a semana, eu vou reunir com o advogado agora a sábado que vem e vamos meter. Portanto, o processo tem que ir, porque se não contestar, fico a ter que pagar aquele dinheiro à empresa. O que eu acho muito triste e lamentável, tenho de denunciar o crime ambiental. A Constituição da nossa República, o artigo 66, diz que todo o cidadão tem o dever de denunciar o crime ambiental. Se não, é crime. Mas aí, eles acham que é o direito da família? Eu acho que não. Está em tribunal, vamos ver como é que isto vai dar. Tenho apoio das pessoas, das câmaras municipais, Mação, Aberantes, Gavião, diversos deputados políticos. E é assim, vou aguardar com alguma ansiedade o processo. Ainda hoje, quinta-feira, dia 25, vieram a público imagens que o próprio Arlindo recolheu de um mar de espuma, como já começa a ser conhecido. Onde é que essa recolha teve lugar e de onde é que pensa que vinha essa espuma? É assim, eu tive conhecimento disso, porque eu pertenço a Parotejo, o movimento Parotejo tem-me readmontada entre pescadores, pescadores, pessoas que andam de bicicleta, que fazem caminhadas, pessoas que trabalham nas fábricas e todas as pessoas me gorrem, está a espuma, está aí, está aqui. E eu vou ver o local que trabalho de noite e tenho algumas folhas, portanto, tenho tempo disponível para eu ver. E como estou aqui nos focos principais, onde aparece a tal espuma da morte, que é o nome é meu, espuma da morte, porque ela fica na terra, então, onde eu fiz isto, parece-se a terra da estrela, portanto. E temos ali o açude da brantos, temos em Ortiga junto à barragem, temos na barragem do fratello, portanto, quando a água é mexida, ela ao ser agitada, aparece aquela espuma branca. E o caso de hoje, de ontem, e de antes de ontem, e do dia de antes ainda, nestes últimos quatro dias, eu ando nisto desde 2015, a denunciar, nunca vi uma coisa dessas. Cheguei a ver espuma com um metro de altura, é terrível o que se está a passar, a espessura da tal que a gente fala, a espuma, parece uma tinta branca, é dantesco, é o preto e o branco, eu nunca vi nada assim, é lamentável o que está a acontecer. Uma coisa será as pessoas manifestarem-se nas redes sociais e até o apelidarem a si como o guardião do texto, como ainda há pouco fez referência. Outra coisa é darem-lhe apoio efetivo na luta que trava pelo ambiente. Julga que tem apoio suficiente e quem o quiser ajudar, o que é que pode fazer? É assim, eu apoio, é bem, eu penso que tenho, tenho, pelo menos os seguidores, as câmeras com as moções, com a solidariedade que me deixam, os grupos organizados, todos me dão apoio. É assim, mas eu é grave, eu tenho que me sentar em tribunal. Agora é assim, o tribunal tem custas. A Protege, eu resolvemos fazer um, tipo, é um crowdfunding para quem não a conhece, é uma plataforma para quem quiser ajudar, que seja com o erro. Não é para pagar as minhas ações, é unicamente para pagar custas de tribunal, porque sabem que isto, a justiça é cara, isto é um processo com 90 páginas, não vai ser fácil, e isto temos que lutar com uma grande empresa. Isto é o Elias e é o David, isso é o David, como sabem. Portanto, se alguém me quiser ajudar, a plataforma está, basta irem ao Google e escrever em herlinotejo.com, automaticamente podem contribuir, e eu, desde já, agradeço. E se desse dinheiro, isso vai ser tudo público, a Protege vai controlar as contas, a conta está aberta só em meu nome, se restar dinheiro, será para, por exemplo, repovoar o rio, ou pôr peixe no rio, vamos ver o que é que vamos estudar com isso ainda. E a responsabilidade governativa, nestes casos da poluição, como é que o senhor entende que o governo deveria intervir? Eu vejo assim, o governo, o governo, se calhar é o culpado, porque a nível de ambiente, e Gamaota, para quem não sabe, Gamaota são espectadores de ambiente, eles é que fazem as recolhas, tem os drones, eu vejo muita gente no terreno, toda a gente me liga, só que ainda me sirvam há 5 anos, há 3 anos para cá, parece que nada se passa, morrem peixes, as algas estão como estão, e não é morrer um peixe, são tomladas de peixes, é mares de peixe, e os homens estão lá comigo no terreno, e vi o espectro do Gamaota no Baza, com os drones, e vejo-vos a recolher água todos os dias, os homens no terreno, então, como é que é possível? Ninguém sabe onde é que isto tem, se calhar o governo tem que começar a olhar para os homens, não é a falta de homens, porque eu estive em reuniões e ouvi falar, e vi, onde essa pergunta é feita ao Ministro do Ambiente, se ele tem falta de meios para fiscalização, ele diz que não, então alguma coisa está a falhar, agora há aqui uma coisa, o gordão do Tejo, vocês sabem que é o gordão do Tejo, como é que ele consegue trabalhar, consegue ter a hortinha dele, e consegue chegar aos locais, mostrar o que eles não querem, os empresários que eu mostrem, porque se eu não fosse mostrar os peixes, eles desapareciam, não havia a prova, por isso alguma coisa está a falhar, e eu amo isto por amor ao Rio, se eles não vão, são pacos para isso, mas se calhar até vão, e ia deixar aqui uma palavra para eles, porque eu sei que o SEPMA, todos esses homens, eles fazem o trabalho, levantam os autos, e se vai para Lisboa e parece que, parece que nada se passa, pior é que chegamos ao caos que está, por isso é um extremo, é terrível o que se está a passar, os pescadores estão-nos orientados, porque eles estão alguns a arrapar fome, como dizia ontem um, a arrapar fome, e ninguém faz nada. Para terminar, Arlindo, vai continuar a lutar, até quando? Vou continuar a lutar até que o Rio corra limpo, e o Almonda, porque é assim, nós não desistimos, senão não tínhamos tido nisto, e eu quero dizer aqui, eu não tenho medo, não tenho medo das empresas, não tenho medo dos processos, se anda a chuva molho, vou aguentar, e sei que vou contar com todas as pessoas que me apoiam, é hipotragem que andam no Facebook, na rua, em todo lado, toda a gente me dá um apoio, e isso faz mais forte.